DJ Noronha, o moleque da mídia Quero reviver o amor que nós passamos Repetir os bons momentos quando eu te abraçava E tua mão me acariciava O nosso amor sempre foi assim Dá-me outra oportunidade para a prova dos teus beijos Tuas carícias quero ter por inteiro no meu corpo Dar uma chance novamente Tu sabes que eu te quero aqui Eu desprezo esse amor porque eu sei que vou sofrer Eu preciso do teu corpo aqui pertinho do meu Tira-me desse castigo, não suporto o sofrimento Você sabe que eu te amo e te quero a todo tempo Você é a última coisa que eu quero nessa hora Eu te peço por favor, me deixe só e vá embora Já vivemos mil loucuras para provar esse amor Eu só sinto estragaste Estragaste o nosso amor Você está tão longe, bem acalma minha alma Pois minha voz te ama por toda a madrugada Você sabe que eu te amo e não me falta mais nada Pra expressar o meu carinho e o que sinto, minha amada Volte logo por favor, escute minhas palavras Banda sentimentos Black em um campo Eu passo todo dia caminhando lado a lado Só pensando em nossas vidas porque estamos separados Quero voltar com você, pra ficar do teu lado por favor Eu desprezo esse amor porque eu sei que vou sofrer Eu preciso do teu corpo aqui pertinho do meu Tira-me desse castigo, não suporto o sofrimento Você sabe que eu te amo e te quero a todo tempo Você é a última coisa que eu quero nessa hora Eu te peço por favor, me deixe só e vá embora Já vivemos mil loucuras para provar esse amor Eu só sinto estragaste Estragaste o nosso amor Você está tão longe, bem acalma minha alma Pois minha voz te ama por toda a madrugada Você sabe que eu te amo e não me falta mais nada Pra expressar o meu carinho e o que sinto, minha amada Volte logo por favor, escute minhas palavras Tudo já terminou Bem acalma minha alma Então não minta amor Escute minhas palavras Não te quero meu amor Seriam que a還 que eu te amo Por favor, escute minhas palavras death em Portugal Ah, mira Quem é meu carinho e eu me cafop focus Seja minhas palavras E eu se quer que são Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.